O cinema do PB Shopping ficou lotado com os alunos da ONG Remanso da Pedreira que foram assistir ao filme sobre emoções. Para a sessão não poderiam faltar os óculos, 3D e a pipoquinha. Divertidamente 2, a mais recente produção da Pixar, encontra-se em cartaz nos cinemas desde o dia 20 de junho e já conquistou o posto de maior sucesso de bilheteria de 2024. A continuação da animação lançada em 2015 explora as novas emoções que surgem na vida da Riley que está enfrentando a puberdade. A ida ao cinema fez parte da programação de encerramento de uma oficina de inteligência emocional conduzida ao longo do ano pela psicóloga Mayara Mor. Nós trabalhamos com um público de vulnerabilidade, tanto social, familiar. Então eu acho que eles têm uma abertura grande para falar sobre o contexto que nem sempre eles encontram em outros espaços. Falar sobre os sentimentos, entender um pouquinho que todos têm sua importância, têm sua função. Então desde pequenininho, ali dos 6 anos, até os adolescentes que ainda estão conosco, eles conseguem entender um pouquinho da importância, do valor de cada emoção e entendendo, se reconhecendo, muitos dos relatos deles durante a semana trazem algumas situações do filme. Então eu acho que encaixou muito bem as duas atividades. A ação só foi possível graças ao apoio de patrocinadores. Foi um trabalho bem grande, né, por trás dos bastidores, através das nossas redes sociais, o nosso Facebook, Instagram, WhatsApp, né, para que a gente conseguisse trazer as 660 crianças e adolescentes aqui para essa sessão de cinema. Algo muito importante e grandioso, né, na vida delas, algo que vai com certeza mudar um pedacinho da vida delas, né. E queríamos agradecer de todo o coração da família Ong Remanso da Pedreira, todas as pessoas que doaram um pouquinho de si e um pouquinho de dinheiro que fez a diferença na vida dessas crianças. Com idades variadas, totalizando 160 alunos, a maioria deles está na fase de transição para a puberdade, o que torna a exibição do filme ainda mais relevante. Cada aluno pôde absorver ensinamentos e agora são capazes de identificar e também nomear suas emoções. Eu aprendi que a gente tem que controlar as emoções, que a ansiedade não faz bem. O medo. Quando a gente quer, tipo, passar a mão no cachorrinho, a gente não vai lá e passa porque ele pode morder e o medo protege a gente também.